O papai ficou preso, botei ele no banheiro. O quê? Alexandre, que palhaçada é essa? É um acidente, ela caiu a mão também. É um acidente, conta outra. Eu juro. Alexandre, abre essa porta agora. É o que nós estamos tentando fazer nesse exato momento. Alê, Alê, está tudo bem contigo aí dentro, meu parceiro? Claro que vai estar tudo bem com ele aí dentro, você acha que ele vai estar triste? Meu marido aumenta a mão dentro dos cornos dele. Isso daí é amor, hein? Renata, calma, Renata, eu tenho certeza que está tudo tranquilo aí dentro. Né, Ellen? Que silêncio é esse? Onde é que está enfiada a boca dessa mulher que ela não fala? Hoje em dia ela só fica intranquila, acho que está tudo bem aqui dentro, tá? Ô, Renata, não pira. Isso, Alexandre, continua falando. O que é que adianta falar? A gente não sabe onde é que está a mão dele? Alexandre, bate palma. Continua falando e bate palma pra eu saber onde você enfiou a tua mão. Ô, amor, isso é ridículo, Zé. Bate palma, Alexandre. Canta um pouquinho também, vai. Isso, agora canta. Gente, peraí, não é melhor a gente ir na cidade, comprar uma fechadura nova. Você está maluca que eu vou deixar meu marido trancafiado aí dentro com a Playboy de junho? Eu concordo, mas agora parou de bater palma. Se quiser eu posso tentar consertar, afinal de contas é meu amigo que está preso aí dentro, né? Se fosse teu amigo mesmo, Libera, tu deixaria ele trancado lá dentro. Diguinho, que dê a porra da ferramenta? Ô, gente, olha só, por que vocês não vão lá fora, chamam o chaveiro que ele chega daqui a uma hora? Relaxa que a gente se segura aqui. Ninguém segura nada, ninguém segura nada aí dentro! Ninguém, ninguém... Passa já pra fora todo mundo, passa! Aí, eu passo! Agora, agora... Agora, deixa lá aí! Me solta! Eu vou te... Ai, minha cabeça! Eu vou te... Transcrição e Legendas Pedro Negri